Delegacia de Polícia também se transforma em um ponto de doações. Alô, Moreninhas! E é pra lá que eu vou agora? Luan Martins está ao vivo aqui comigo na tela. Luan, como que vai funcionar e o que a 4ª Delegacia de Polícia está arrecadando em prol do Rio Grande do Sul? Boa tarde pra você. Oi, Rodrigão. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Uma excelente semana pra todo mundo, Rodrigão. E nessa força de solidariedade, né, que a gente vê várias pessoas, entidades e órgãos o pessoal também da Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros estão mobilizados nessa ação de arrecadação de donativos também para o Rio Grande do Sul, Rodrigão. E como você falou, a gente fala ao vivo aqui da 4ª Delegacia de Polícia Civil no bairro Moreninha, porque essa é uma das delegacias que estão recebendo esses donativos que serão levados até o Rio Grande do Sul. A gente lembra, Rodrigo, que todas as delegacias dos 79 municípios aqui de Mato Grosso do Sul, eles estão recebendo esses donativos, essas doações que serão levadas até o Rio Grande do Sul. Então, o pessoal que quer doar, eles chegam até a delegacia, eles vão encontrar caixas como essas aqui, que vão estar escritos ponto de coleta. Então, o pessoal vem, faz a sua doação e a delegacia, então, vai ser responsável de levar essas doações até o CTG, no caso aqui de Campo Grande. Inclusive, Rodrigo, foram feitas essas doações, mas o montante de tudo isso está aqui, como vocês podem ver, a gente vai entrar até a delegacia, porque aqui está todas as doações que foram feitas até agora aqui no bairro, na região do bairro Moreninha. Inclusive, a delegada, a Sueli Araújo, a Sueli Araújo, melhor dizendo, ela que é responsável pela 4ª Delegacia aqui da região da Moreninha, e vai falar para a gente como que está funcionando essas doações. Boa tarde, delegada. Boa tarde. A 4ª Delegacia foi procurada pelos moradores, solicitando o que fazer para ajudar, porque o espírito de solidariedade está muito grande, e aí, em conversa com o Conselho de Segurança da região, nós disponibilizamos esse espaço para a população trazer as doações e deixar aqui. Então, estamos aceitando roupas, agasalhos, cobertores, recolhendo, arrecadando, produto de higiene, água, todo o material que está sendo encaminhado para cá, que a gente vai estar encaminhando posteriormente para o Rio Grande do Sul. E o importante é que é o primeiro dia de arrecadação e nós já temos esse montante. Então, até sexta-feira, com certeza, nós teremos ainda muita doação. Doutora, e qual é a importância das forças de segurança que também estão empenhadas nessa ação? As forças de segurança do Brasil todo estão empenhadas, e a Polícia Civil não fica de fora, tanto lá em Loco, quanto aqui, de uma forma para realmente, é uma guardiã da cidadania, fortalecendo os laços de cidadania entre os povos brasileiros. Isso é muito importante. Rodrigo, a gente vai conversar também com o senhor Luiz Carlos Timote de Oliveira, ele que é vice-presidente do Conselho de Segurança do bairro Moreninha, e o bairro que está todo empenhado em fazer essas doações e trazer até aqui para a quarta delegacia, o senhor Luiz Carlos, o bairro abraçou essa ideia, e estão todo mundo ajudando. Boa tarde. Boa tarde, sim, o bairro abraçou essa ideia, juntamente com a doutora Sueli, delegada da delegacia aqui titular, juntamente com o meu presidente, que é do Conselho de Segurança, e nossas lideranças da comunidade das Moreninhas. Decidimos levar o que nós estamos conseguindo até o CTG, sexta-feira. Se houver uma prorrogação, a gente vai comunicar através aqui da delegacia da doutora Sueli e o nosso Conselho de Segurança. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Rodrigo, só lembrando então, você que mora na Moreninha e quer fazer a sua doação, a gente lembra que a quarta delegacia de Polícia Civil funciona 24 horas, então não fecha, você pode vir fazer a sua doação qualquer hora, lembrando que o endereço é Rua Barreiras, número 748, na região da Vila Moreninha 3. Mas a gente lembra que, além dessa delegacia, todas as outras delegacias dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão também fazendo essa arrecadação que serão enviados para o Rio Grande do Sul. Eu volto com você. Bom, obrigado, obrigado. Um abraço à delegada da quarta delegacia. Alô.